Olá, muito prazer. Meu nome é Jonathan Domingos Marques, 31 anos de idade, residente de Camposim, em Ceará. Gostaria de falar um pouco sobre mim. Na área de cursos, eu tenho um curso de inglês básico, consigo me comunicar. Tenho um curso de administração, secretariado, atendimento, telemarketing. Também estou no último período de ciências contábeis. A minha experiência também está no escritório de contabilidade. Trabalhei no INSS, como estagiário no Departamento de Logística, Licitação, Contratos e Engenharia. Também tenho experiência na área de cobranças. Trabalhei na empresa de cobranças, no atendimento e na negociação. Tenho muito interesse em trabalhar nessa empresa de tecnologia, Talos Tecnologia. Tenho certeza que vou aprender muito, pois tecnologia está sempre se desenvolvendo, sempre modificando. e eu quero muito fazer parte dessa equipe e aproveitar o máximo para poder aprender e compartilhar aquilo que eu sei. Estou muito feliz e espero que a gente possa estar juntos na caminhada para uma vitória. É isso aí. Então, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.